Olá, bem-vindo ao programa Eu Por Aí e a gente continua nessa jornada da Índia aqui com Marina Schwarzman e com Marcela Marques obrigado pela participação de vocês neste programa vamos falar um pouco desse país tão bonito é com vocês a Índia é um país que me fascina muito a primeira vez que eu fui lá foi incrível por isso que eu quis convidar mais pessoas para isso e o roteiro vai estar principalmente no norte a gente vai percorrer todo o norte da Índia nas principais cidades na cidade que é o berço da Yoga a gente vai visitar Varanasi que é uma cidade também extremamente importante na cultura hindu, muito sagrada onde as pessoas antigas vão lá inclusive para passar seus últimos tempos para se purificar é algo especial e lógico o Taj Mahal em Agra celebrando o amor é um roteiro, uma parte muito especial do nosso roteiro Marina, o que te fez pensar nessa viagem? planejar essa viagem? Greg, eu acho que essa viagem está dentro de mim já há muito tempo desde que eu comecei a minha busca o meu caminho de autoconhecimento e fiz toda a minha formação em Yoga a Índia sempre esteve presente na minha vida eu já venho estudando sou fascinada pela cultura, pela filosofia pelos ensinamentos que querendo ou não há mais 7 mil anos estão vivos até hoje e eu sempre tive esse anseio, essa vontade tentei ano passado ir para lá eu acho que não era a hora mas agora chegou o momento eu me encontrei com a Marcela e junto a gente quer proporcionar isso não só para nós mas para as pessoas que a gente acredita que realmente todo mundo merece viver e participar disso você falou de Yoga inclusive a viagem vai passar pelo International Yoga Festival que é o mais importante do mundo é um festival muito importante para todos os Yogas do mundo e é importante deixar claro para quem pensa em participar dessa viagem esse festival acontece à parte da nossa viagem quem quiser participar pode e quem não quiser não precisa é algo que a gente oferece para quem sente o chamado para quem realmente quer participar tem práticas de asanas posturas físicas tem as satsangs que são as palestras com os mestres com os gurus acho que é importante ressaltar que essa jornada do Yoga Festival ela é para pessoas que já estão nesse mundo da Yoga que às vezes praticam ou tem alguma identificação mas também não para pessoas que querem se conhecer não precisa saber fazer aquelas posturas de pôr o pé na cabeça nada ele é bem livre é um lugar onde as pessoas vão poder realmente se experimentar ouvir essas palestras então acho que é importante ressaltar isso Marcelo e você que é uma pessoa muito ligada ao universo feminino viagens com mulheres na verdade essa viagem é para todo mundo essa viagem é para todo mundo para homens e mulheres a gente sente que a Índia tem essa possibilidade de um despertar para as pessoas então a gente quis abrir mesmo para homens e mulheres poderem fazer esse mergulho para eles e realmente ver todas as possibilidades que você vivendo o dia a dia da Índia comendo aquela comida vendo todas as cores os aromas toda essa fé que é muito importante muito presente lá na Índia em todos os lugares tudo é muito ritualístico muito espiritualizado isso pode transformar a vida das pessoas homens e mulheres vão ser mais de 20 dias de viagem? são um pouquinho menos dá 17 dias aproximadamente é de 24 de fevereiro até 14 de março nesse meio tempo a gente vai passar pelas principais cidades a gente vai passar por Delhi a gente vai passar por Rishikesh por Agra Jadipur Jadipur e a gente fecha a viagem em Varanasi que é considerada a porta do céu onde as pessoas acreditam que quem morre em Varanasi vai direto para o céu então por isso as pessoas mais idosas os doentes acabam indo para lá porque eles acreditam na purificação através do rio Ganges que é o Ganga e então tem todos os rituais de cremação que acontecem durante o rio bem na madrugada a gente vai participar disso tudo bom, muita gente sabe que viajar para um país onde não se domina a língua como a Índia e tem uma outra cultura é muito difícil mas com o acompanhamento dessas meninas aqui é uma coisa muito mais fácil então eu queria que você falasse sobre isso por que é importante ir com alguém que conheça o destino legal na verdade a ideia é tanto ter todo o suporte da Costa Brava para que as pessoas fiquem bem tranquilas quanto a viagem mas o grande diferencial é que nós vamos trazer um grande mergulho através de práticas a Marina com a parte da Yoga eu com as vivências meditações reflexões para que essa não seja uma viagem de turismo tradicional porque isso seria mais fácil e só tirar foto a Índia tem tanto mais para oferecer e é essa a ideia quando nós duas nos unimos foi para isso mesmo para fazer esse grande convite para esse mergulho para as pessoas poderem se conhecer e usar todas as partes dessa vivência onde às vezes vai trazer um pouquinho de choque de desconforto de entender o que é isso ou vivenciar a espiritualidade de uma forma muito mágica tudo isso é parte desse grande convite que nós queremos fazer da pessoa poder vivenciar a Índia de uma forma diferente usando tudo o que ela tem para oferecer mas eu acho que você definiu bem porque hoje em dia a gente viaja para tirar foto e colocar nas redes sociais e você falou de espiritual é uma viagem espiritual sim é um turismo consciente e isso e voltado a essa parte do mergulho da espiritualidade do autoconhecimento tudo a ver com você né Marina? total não é à toa que eu estou nessa esse roteiro vai ser coberto de que forma Marina? a gente colocou cinco voos domésticos no nosso roteiro algumas cidades vão ter que ser feitas via terrestre não tem jeito mas a gente vai com todo conforto com ar-condicionado foi tudo muito pensado e com segurança o pessoal não vai ficar deitado em cima de prego não não a ideia de fazer junto com a Costa Brava foi justamente para trazer essa estrutura que a gente pensa com conforto com limpeza com toda essa parte que é necessária para uma jornada grande como essa então é importante a pessoa saber que ela vai vivenciar toda a Índia e ela vai voltar com conforto de transporte todo o suporte dos guias os hotéis bons então quanto a isso as pessoas podem ficar despreocupadas Marina só para lembrar quem quiser mais informação quem quiser fazer uma cotação saber exatamente a data o programa o que tem que fazer entra em contato com a gente a gente criou um e-mail chamado jornadaíndia arroba costabrava.com.br envia seu e-mail a gente encaminha o roteiro a gente liga entra em contato falar para o telefone é sempre melhor mais fácil mas estamos aqui à disposição a gente já coloca o telefone aqui do pessoal o e-mail sim a gente já vai colocar e eu queria que vocês convidassem então quem está assistindo a gente para essa viagem é o que eu digo eu acho que a Índia ela é para algumas pessoas não é para todo mundo há um choque cultural muito grande a gente vai dar de frente com a pobreza com a miséria ao mesmo tempo que a gente vai dar de frente com a riqueza com talvez o supra-sumo da espiritualidade e é isso que a gente quer proporcionar a vocês esse conhecimento essa vivência porque não adianta chegar e falar para você isso tudo a gente tem que realmente sentir experienciar e é isso que a gente quer trazer a Índia ela é um país que traz muitas possibilidades de um mergulho pessoal de transformação de você entrar em contato e realmente ver esses partes que são tão discrepantes mas tão importantes para a gente entrar em contato porque a gente também revisita e faz transformações internas para mim foi um grande divisor de águas para a minha vida então eu deixo esse convite para que se você sentir o chamado de estar com a gente entre em contato porque vai ser uma vivência incrível então é isso a Marina e a Marcela esperam você na Índia Namaste até a próxima